olá pessoas tudo certo mas então hoje vou mostrar pra vocês meus jogos que eu prometi isso naquele vídeo que eu fiz sobre os meus aplicativos que se não o vídeo ia ficar muito grande porque é muito jogo e até que eu separei olha vou mostrar pra vocês esses aqui eu não vou mostrar porque sei lá o meu jogo faz muito tempo e eu ia perder tempo mostrando uma coisa que até quem sabe ia sair meio mal mas aqui eu vou começar com essa pasta onde tem 12 jogos e depois vou fazer um top 5 dos meus jogos favoritos bom o primeiro jogo aqui é o kpop piano game é isso aqui como é que você faz mais tem esses níveis aqui eu gosto sempre daqui não sei como é que pronuncia né aqui por exemplo tá tocando titty da twice e são é kpop é um piano tiles de kpop e aqui vai tocar a musiquinha só que em versão piano não é tipo elas cantando e tal é a versão piano é muito legal que você vai acumulando tipo vai acumular aqueles diamantes verdes esmeraldas não sei o que aquilo aí você vai nesse botão aqui que é o terceiro e você pode trocar esses rubis por novas musiquinhas pra você conseguir tocar por exemplo aqui eu tenho not today titty e blood sweet and tears eu nunca sei pronunciar direito isso daqui me perdoem então agora nós temos o beat mp3 pode ter dado meio que um corte aí porque toda vez que o jogo for deitado assim no horizontal hoje o gravador para de gravar não sei porque mas tá é esse aplicativo aqui e eu também tenho esse beat eu não sei se fosse assim mas é isso aí mp3 só que com youtube que daí vai rodar as coisas que tiver no youtube isso é que roda as musiquinhas que tem na no music que aquele aplicativo meio que oficialzinho da apple para musiquinhas e aqui tem todas as musiquinhas eu curto usar esse aplicativo mais com kpop tipo aqui eu usei várias vezes com exodus se a música que você escolher for tipo muito rápida essas bolinhas vão vir muito rápido porque ele meio que sincroniza com o que tá acontecendo e isso é muito bom porque você não se perde tanto eu tô falando e tô jogando o jogo eu tô muito perdida meu deus bom agora aqui nós temos o clash royage porque todo mundo joga esse jogo praticamente que eu conheço e ele é bem legal ele é tipo um clash of clans eu me identifiquei melhor com esse daqui porque no clash eu nunca consegui fazer uma coisa direito sai tudo errado e mas então a gente vem aqui na batalha e tem missões e aqui você pode batalhar eu não vou batalhar porque senão vai demorar demais mas eu acho que todo mundo conhece esse jogo né é mas é basicamente isso aí você batalha aqui e é um x1 bem topzinho mas eu comecei a falar top nunca mais parei agora nós temos esse collar eu acho que tem alguém fazendo uma construção aqui perto eu não sei só sei que eu tô ouvindo e se pegar no vídeo sinto muito não foi intenção ter um áudio ruim eu vou ser essa bolinha e ela tá tipo aqui no rosa daí você só pode passar pelas partes que tem rosa e quando você passa por essa bolinha toda colorida você muda de cor e a gente segue a mesma lógica que você só pode tocar na cor que a bolinha é agora tem esses novos modos como eu atualizei tipo faz uns 5 minutos é aqui você é uma folhinha eu uso assim olha só é tipo um flap bud ai socorro é morri mas é isso daí temos o qm2 quando eu baixei eu achei que ia ser tipo um jogo de origami e tal formar os negocinho porque eu já tive um jogo de origami só que eu perdi ele e eu nunca mais achei mas era um dos meus jogos favoritos aqui ele é um jogo bem nenhuma lista eu gosto muito do designer dele e nós temos aqui eu tô na minha jornada na verdade não é jornada, é viagem é jornada, é viagem daí você vai tendo mais viagens olha só vai ficando cada vez mais difícil e como é que joga? aqui ó eu vou terminar a minha viagem 1 você tem 4 movimentos ou mais ou menos você tem que transformar tudo na mesma cor não precisa ser necessariamente a cor mais abrangente que no caso é o vermelho mas o fato é que você só tem que transformar tudo na mesma cor e esse é o objetivo é, é isso aí ó consegui e é basicamente isso aí vai vir vai vir vai formar que vai dar perfect e aí acabou eu vou pra próxima fase que é essa daqui com coisas diferentes bem mais dificuldade meu deus sério com 4 movimentos nunca eu não vou nem tentar aqui porque vai demorar muito pra não terminar agora nós temos o Notch Notch e eu vi esse jogo no vídeo do Luba e eu baixei porque a gente gosta de se estressar né a gente fica tipo nossa vamos até uma fase primeiro jogo estressante a gente baixa e aqui eu tô numa discussão comigo mesmo que eu tenho que deixar tudo douradinho e perfeito e conseguir tudo sem precisar usar os meus corações no caso demora o dobro do tempo pra completar uma fase demora demora o dobro do tempo mas a gente fica num toque maravilhoso e é bem legal pra se estressar aqui tem o Sub-Oi Surfers olha eu tô na versão do México eu atualizei ele também ele na versão e eu acho que todo mundo conhece esse jogo né esse jogo é muito antigo eu não lembro a primeira vez que eu joguei ele mas faz muito tempo e é basicamente fugir daquele carinha que você estava pichando o trem na verdade eu nem sei quem é que vai pichar um trem na vida real mas é estamos aí agora nós temos o Paper Yo e eu tenho certeza que vai parar de gravar então nos vamos dentro do jogo bom estamos aqui no Paper Yo e eu acho que ele é tipo aqueles joguinhos que vieram das raízes do Agario e ele é muito legal daí você nasce assim e você é esse trequinho aqui que daí você pode matar os outros players quando eles estão construindo cores pra eles e pelo que eu entendi isso que é pra ser um papel né eu não sei o nome dele é Paper Yo então deve ser um papel só sei que você tem que acumular cor e conforme você vai matando os outros fica mais fácil de você ser o rei da partida que daí você vai ter uma coroazinha e é muito legal eu já consegui sim nossa eu quero muito matar os players e nossa me matei mas é esse o jogo agora eu já indo pra segunda página é nós temos o Super Pets ele é um jogo muito bom que você baixa aqui tem as que eu consegui baixar já que eu achei interessante tem as novas e todas são tipo meio que eu não sei como é que chama isso eu só sei que são Pets que você baixa pra tocar é aquela musiquinha depressiva sobre os dois carinhas que invadiram a escola e é bom o próximo aplicativo foi de Harry Potter vai adorar como eu é que é o Magic Hands tem tem esse negócio de renda shop que daí você pode ter uma varinha diferente e aí nossa eu vi uma varinha dentro da hora olha isso acho que eu consigo comprar meu Deus que varinha maravilhosa mas tá você clicando nesse negócio onde tem um celular com duas setinhas fazendo meio que ele girar é pra você fazer esse movimento que tá aqui por exemplo escolho fogo daí eu faço isso e ele solta um fogo só que ele não só solta como ele ativa o flash do celular e ele vai também vibrar um pouco é é muito legal agora nós temos Hearthstone que é esse jogo maravilhoso de cartas da Blizzard que tem pra PC e você usa a mesma conta do PC no celular e isso é maravilhoso porque eu nunca consegui um jogo assim que eu pudesse tipo tá jogando no PC daí eu sei lá vou sair tem internet e eu consigo jogar em qualquer lugar é muito legal eu ainda tô terminando as missões de início do jogo que daí você vai batalhar contra esses carinhas que são meio que bosses do jogo eu não sei direito eu acho que eu ainda tô aqui porque eu já perdi umas duas vezes pra esse carinha aqui eu fiz umas estratégias meio erradas pra o tipo de ataque dele e acabei morrendo bom dessa pasta agora eu tenho só esse Magic Touch e alguma coisa que eu não tô conseguindo ver é ele é o último jogo daqui depois a gente vai pro top 5 dos melhores jogos da minha opinião esse jogo aqui eu não lembro onde eu vi deixa eu lembrar ah foi um vídeo do Leon é eu tenho quase certeza e eu baixei porque eu achei muito legal você é esse magicuzinho aqui você desenha com o dedo essas coisinhas que tem nos balões os desenhos daí o balão vai estourar e eles são meio que robozinhos do mal e é muito legal e depois vai começando a ficar mais difícil como vocês viram vem aquele carinha lá super do mal tipo muito do mal olha já começou isso é isso que eu ia citar agora que vai começar a vir robôs com mais de um balão Jesus o que que tá acontecendo ah nossa nem acredito que nossa consegui nem acredito ah é isso vocês já entenderam acho que já deu pra entender né só pra ter tipo só pra ter só pra ter